Oiê pessoinha, seja bem vinda a mais um vídeo, mais um fly vídeo. O vídeo de hoje é só pra não ficar realmente sem vídeo gente, porque eu tô com uma dor de cabeça que não cabe em mim. Eu até comecei a gravar o vlog no dia da gente e tudo, mas eu não consegui editar, nem consegui terminar de gravar, porque hoje meu marido é geral aqui na casa, eu fui lá embaixo e eu estou com uma dor de cabeça muito, muito grande. Vocês não tem ideia, então eu tô gravando do celular à noite, realmente, só pra não ficar sem vídeo. Eu vou acabar de gravar esse vídeo, já vou postar sem edição, sem nada, já pra vocês. E eu tô aqui no quarto, o Luiz fez umas mudanças no quarto, ele deu uma geral aqui, eu tiro todas as casas de aranha, aí a cama veio pra cá, então tá essa bagunça, porque eu ainda vou organizar as coisas do quarto, da cama. Então, Felicia tá acordada aqui, Liara já tá dormindo, mas ainda vou ajeitar ela, tadinha, porque ela tava assistindo aí, pegou no sono. Aí veio pra cá a combo das coisas, a coisa não veio pra cá, então eu vou só falar pra vocês um pouco sobre o Baby Step de hoje. Baby Step 7, gente, é separe a roupa do dia seguinte, aproveita que tá de noite, que tu vai ver esse vídeo agora à noite, e vai lá no teu rodar roupa. Se tu vai trabalhar amanhã, então já separa a roupa do teu trabalho amanhã, se tu tem criança pra ir pra escola, pega a roupa que ela vai pra escola, já separa, já deixa lá a roupa, a mochila, tudo separado, que isso vai te ajudar muito a organizar o seu dia, que isso vai facilitar bastante na tua rotina, você ter a roupa do seu dia seguinte separado. Eu separei a minha roupa da Liara e da Felicia, porque o marido é ele que escolhe, né, que se vira, ele é que sabe o que ele vai vestir. Hoje é sexta, realmente dia 7, eu não consegui editar o vídeo que eu tava gravando ontem e hoje, por causa dessa dor de cabeça, tá? Mas aí amanhã a gente vem com o Baby Step 8, eu não olhei qual é o Baby Step, então amanhã eu vou tentar gravar o vídeo e postar o mais cedo possível, pra vocês poderem ver. Mas é isso, gente, o Baby Step de hoje é separe a roupa para o dia seguinte, e... Espero que ajude você, realmente é uma coisa muito importante, quando a Liara estudava no colégio da outra escola, que ela tinha fardinha, sapato, que tinha que ser toda uma preparação, eu separava tudo na noite anterior e dava super certo, agilizava muito no dia seguinte, então é um hábito que eu tenho que voltar pra minha rotina, principalmente agora, que eu tô tomando banho cedinho, então eu já tenho minha roupa separada, já agiliza ainda mais, eu só entrar no banheiro e sair, talvez a Felicia fique até no berço pra eu fazer isso. Eu gostei dessa nova localização dos móveis do quarto, ficou muito bom, é... Eu acho que ficou bem melhor pra Felicia, e o lugar onde as coisas estão, o vento pega bem direitinho em todo mundo, então eu acho que vai facilitar bastante. E voltando ao Baby Step, eu separei aqui, separei as nossas roupas de amanhã, Amanhã de manhã eu vou lá, acho que eu vou lavar o colchão do berço da Felicia, porque ela tem espirrado muito, então amanhã eu vou levar lá na Liduini, vou lavar o colchão dela, pra eu deixar vários dias no sol, pra se tiver algum bichinho, alguma coisa, né, morrer. Eu vou levar amanhã e depois eu levo da Liara. É, e aí a gente mudou a cama da Liara, ficou pra cá, ó, Ficou bem melhor, que tanto vai pegar vento mais fácil nela, do ventilador, como eu viro ela pra cá, porque pra Li não pega o vento nela, né, então ela vai ficar virada pra cá, eu vou já organizar ela. E ficou essa parte da grade, que é menor aberta, então dá pra eu varrer lá embaixo, e a nossa cama ficou aqui, eu gostei bastante do lugar, e ou a gente tá vendo a dúvida, ou a gente ia utilizar a janela, ou a gente ia utilizar o banheiro, e os dois a gente precisa. Então, desse jeito aqui ficou viável, esse quarto é um ovo, ó. Como vocês sabem, mas se você tá chegando agora, esse quarto é muito pequeno. Tá vendo? Muito pequeno, foi o máximo de espaço que a gente conseguiu. Daquele outro jeito não tava funcionando. Então, assim, vai ser melhor. E é isso, eu separei aqui uma blusa pra mim, um short e a roupa íntima aqui embaixo. Aí, separei pra Felícia um short, uma blusinha e uma fralda. E separei pra Liara uma blusa, uma sainha e uma peça íntima, né. As chinelas tão ali embaixo. Opa, Felícia, tira o dedo da goela, Felícia! Mas que menino tem, moço! É! Então, tudo separadinho. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque a memória do celular tá muito pouquinho. A Liara tem baixado um monte de aplicativo nele. E, gente, pra quem tá comentando... Ah, é claro, não deixa a Liara tanto tempo no celular. A Liara tem tempo pra ficar no celular. A Liara tem tempo pra brincar fora do celular. Ela gosta muito de tá assistindo vídeos, de tá interagindo dessa forma. Dando like, não sei o que é coisa dela, assim, o jeitinho dela. Mas a Liara também brinca fora do celular, tá bom? A Liara tomou a comer no celular, foi um erro meu. E a dormir no celular, que a gente precisa tirar isso. Mas eu vou tirando aos pouquinhos isso dela, tá bom? Então, fora isso, a Liara tem seu tempo pra tudo. Então, gente, espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo. Assim, eu vou postar ele logo em seguida que eu terminar. Eu só vou emendar, porque acabou a memória. Então, eu tive que gravar dois vídeos. Eu vou só emendar. Vai ter edição, vai ter nada, tá? Um beijão. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa pela qualidade do vídeo e por não ter tanta edição, tanta coisa. Porque, realmente, eu tô com muita dor de cabeça. Acabei de tomar um remédio bem forte. Beijo, gente. Até amanhã. Fiquem com Deus, tá certo? E muito obrigada por estarem me acompanhando. Muito obrigada por estarem aqui comigo todos os dias. Nesses 5 vídeos, tá? E até o vídeo de amanhã comigo, Step 8.